A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ora muito bem vindos pessoal Aqui a mais uma parte de Resident Evil 2 O que eu penso ser Uma espécie de última parte Nós ainda não sabemos bem Na última parte nós Desvoltámos o sistema De auto destruição deste laboratório Leon Estou esperando por você Leon O que você está fazendo? Você sabe o que é isso Então deixe-me o vírus G Eu não acredito nisso É por isso É por isso Mas é por isso que eu disse Deixei-me sem mim Mas você vai fazer isso Agora mande-me Não faça-me atrasar-te Eu não posso fazer isso Ada 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 Eu te entendi Não me deixe G G G Eu não posso fazer isso É por 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 isso Escreve-se. Então, isto é o que todos querem ter feito. Bom, anda tudo à procura do G-Virus porque ele é uma poderosa arma. Como vocês perceberam, ele faz mutações e pode transformar qualquer pessoa numa autêntica arma. Espera, estou um bocado confuso. Aquilo do meu disco é para onde? Não há mais nada para verificar, não me recordo. Eu acho que não. É, vamos embora. Eu acho que temos de ir para o Maud isso, não há mais nada a fazer. Bom, o baú onde a gente vai passar lá mais à frente, eu vou-me carregar já com tudo. Porque eu não sei o que é que pode acontecer. Já não me recordo assim muito bem. Então nós vamos nos carregar de tudo o que pudermos. Porque eu penso que vamos enfrentar o vosso final ainda neste episódio. Olha, estão aqui as bichas. Ah não! São os homens estranhos! Não! Não! Que gás mais nojento! Sai daqui! Urgh! Não, não. Vou ter de matar-te. Eu não sei... Olha, eu vou utilizar isto. Mas eu não quero ir já para aqui. Eu não quero ir já para aqui. Vamos lá, aquele baú então. Repta final, muito empolgante, muito empolgante. Vamos aqui pescar a nossa Magnum. E algumas ervinhas. O que é que está acontecendo? Vamos então aqui. Porra, acho que é mais que suficiente para matar o boss. Vamos trocar isto por ervas como deve ser. Mais esta. E acho que nada de mal nos pode acontecer. Andamos embora, eu não vou gravar. Eu não vou gravar mais. Eu acredito nas minhas potencialidades. Mas se calhar devia gravar. Acho que está a ser um bocadinho patético. Não custa nada gravar. Espero que tenha sido uma série divertida e entusiasmante. E que acima de tudo tenha vos deixado a conhecer um bocadinho melhor a história do Resident Evil. Está a ser um bocadinho melhor. Mas se não estou a funcionar. Estou a ser um bocadinho melhor. Olha, eu acho que está a ser um bocadinho melhor. Estão a ser um bocadinho melhor. Está por 5 minutos até a detonação. Estão a ser um bocadinho melhor. Isto é uma sala de vossos. Isto é uma sala de vossos. Isto é uma sala de vossos. Man, ainda bem. Ainda bem que ele trouxe. Sim. E ao tempo a correr faz uma confusão. A sério, vocês nem... Nem vejo espaço a ver a cabeça. Eia, meu cagando abstrus. Não fujas não. Não fujas não. Já está? Ah, é a primeira mutação. O gajo tem várias cenas. Que feioso, mano. Sério. Que feioso. Já estou aqui a spamar as teclas. Vamos correr um bocadinho. Corre, corre, corre. Corre, corre bicho, corre. Mandem um tiro, mandem um tiro. Não, 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 não. Vamos tomar, vamos tomar. Vamos tomar, eu não arrisco. Será que morreu? Não, não. Não sei. Acho que agora sim. Mas eu acho que o boss ainda não terminou. Eu já não tenho bem a certeza. Man, quero sair daqui o mais rápido possível. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora que o gajo está a se espumar todo. Eu acho que nós ainda temos de voltar atrás. Porque... A Claire não está cá. Ok. Ok. Vamos dormir quando tem o parceiro. Ok. Há isto. Este é o comboio final. Leon. Forte. Cuidado. Você está bem? Sim, estou bem. Tenho que encontrar o meu irmão. Você está certo. Este é apenas o começo. Tchau. Tchau, Ida. O Leon, não é? Espero que vocês tenham-se divertido. Espero que tenha sido um bom gameplay. E é isso. Eu não vou fazer aqui a versão Caclare. Vocês vão ter de realmente, se quiserem ver o que é que acontece na outra parte. Vão ter de vocês de jogar. Eu vou já aqui passar agora para o Resident Evil 3, Nemesis. Vai ser muito interessante, ok? Grande abraço para vocês todos. Fiquem bem. E é isso. Até mais. Obrigado por teres assistido a este vídeo. Se curtiste, não te esqueças de deixar o teu like. Se curtiste muito, deixa o favorito. Não te esqueças também de passar nas redes sociais. Facebook, Twitter. E se queres ver mais, aperta aí o botão Subscribe. Até já.